A Alpine é uma equipe muito bagunçada, nós temos conversado sobre isso já há muito tempo e vocês até mesmo levam como uma piada o fato de eu criticar tanto a equipe francesa. Mas hoje nós vamos desmiuçar um pouco mais o assunto Alpine e claro que eu tenho um convidado mais que especial para estar somando conosco, para estar nos ajudando a compreender esse cenário bagunçado da equipe. Então hoje eu estou aqui com o meu amigo Sérgio Milani, que mais uma vez faz a sua participação no Ressaca, para estar ajudando a gente nesse bate-papo, nessa conversa para entender a Alpine. E Sérgio, é sempre um prazer enorme te receber aqui no Ressaca, seja muito bem-vindo e vamos falar da que para mim é a equipe mais bagunçada da Fórmula 1. Pois é, Matheus, obrigado mais uma vez pelo convite, salve amigos e amigas do Ressaca. Pois é, o caso da Alpine já transcende, talvez não é só organizacional, talvez entre o lado de psicologia, psiquiatria, é um caso ecumênico, se a gente for colocar certos aspectos, até como a gente está falando de Alpine, aqui vocês podem ver, opa, peraí, eu estou vestindo a camisa, aqui eu literalmente, vestindo a camisa da equipe, e, é, pois é, alô Alpine, qualquer coisa estamos aí, estamos aí disponíveis para negociar, está mesmo sendo uma loucura absoluta. Mas vamos falar aí sobre a Alpine, que tem dado o que falar, infelizmente tem dado o que falar mais fora da pista do que dentro da pista. Com certeza. E aí eu quero até começar com o seguinte, Sérgio, primeiro, eu devo dizer, eu estou com a camisa do Sebastian Vettel, porque eu não tenho a da Alpine aqui, eu estou com a do Sebastian Vettel aqui, fazendo merchanzinho também, né, aqui da Paddock BR, para o pessoal, tem essa do Vettel belíssima aqui, o pessoal pode entrar lá com o Ressaca F1, mas, aproveitando, queria voltar um pouquinho no tempo, lá para Sirio Abitebu, personagem folclórico, folclórico. Com certeza. O pessoal, talvez aí, o pessoal mais novo vai lembrar ele, principalmente pelo Drive to Survive ali, de estar naquela batalha dele com o Christian Horner, por Daniel Ricciardo, né, a amizade ficou estremecida e tudo mais. Só que nós temos, na época do Sirio Abitebu, já uma Renault, na época ainda Renault, não era Alpine, né, uma Renault que já tinha aquela velha conversa de vamos conseguir em três anos resultados mais expressivos, brigar por pódio, vamos, temos um planejamento de estar brigando no topo em três anos. E nós sabemos que isso não aconteceu, o Abitebu, inclusive, foi sacado depois de um tempo, ele sai da Renault, e aí, nesse período, nós temos, por exemplo, o... eu chamo de Laurenti Ross, eu acho que é Lohan, né? É Lohan, porque a francesa acaba sendo Lohan. É, eu chamo de Laurenti Ross, Laurenti Mackis também, lá da... Mas esse merece também, mas esse aí merece, esse aí merece, não merece gastar muito assento com ele, não. É, o Lohan Rossi, ele virou diretor executivo da Alpine em janeiro de 2021, logo após a saída do Sirio Abitebu, da equipe, né, porque não estava tendo os resultados desejados, e aí foi sacado, né, ele sai, o Abitebu, se não me engano, ele já foi até, inclusive, ele já sai, se não me engano, empregado, né, pra outro... eu posso estar falando desse termo, eu acho que ele já sai empregado pra outra... Na verdade, ele ficou um tempinho, é, ele ficou um tempinho fora e logo depois ficou um tempinho parado e foi pra... pra assumir onde está até hoje, lá no comando da... da parte de esporte a motor da Hyundai. É, então, ele já, assim, não é um cara que ficou muito tempo sem trabalho. E... então ele entra ali como esse diretor executivo da Alpine, o Lohan Rossi, e claro que também prometendo reformulação, prometendo resultados mais expressivos em algumas temporadas, nós sabemos que na Fórmula 1 as coisas não são do dia pra noite, então é plausível você falar só daqui a alguns anos, né, nós teremos resultados, e a Alpine sempre com a conversa de 3 anos. 3 anos a gente consegue, daqui 3 anos isso, daqui 3 anos aquilo, no próximo regulamento, e assim vai. 2021 é o último ano, pro pessoal que não lembra, do regulamento anterior, né, nós teríamos o novo regulamento em 2022. E aí nós temos, inclusive, a saída também, posteriormente, do Marcin Butkowski, e também quem pega aí essas funções, vai acumulando funções, é o próprio Rossi, na equipe. Depois, em 2023, se a gente for pegando mais recentemente, Otmar Zafnauer, chefe da equipe, Alain Permenio, não sei como se fala, mas eu chamo de Alain Permenio, e o Pat Frye, também foram demitidos. GP da Bélgica de 2023, correto? Estamos aqui falando, GP da Bélgica já de 2023. O chefe da equipe, o diretor esportivo, e o executivo técnico da equipe, sendo demitidos. Você tem o Bruno, eu chamo de Famin. É, Bruno Famin, é, Famin, aí já começa, já começa a queimar muito francês, aí é complicado. É, exatamente. Então, o Bruno Famin, aí eu vou chamar de Famin, vice-presidente da Opinion Racing, assume o cargo de chefe de equipe interino, para poder organizar a casa novamente. Aqui já estamos falando de Alpine, eles mudaram o nome para Alpine. O detalhe é que, a demissão do Zafnauer, que é um chefe de equipe, que já trabalhou lá na Força Índia, lá na Aston Martin, e tudo mais, é dito que a demissão do Zafnauer, foi feita justamente, por estar em confronto, com a linha de raciocínio, da direção da Alpine. Eles não estavam se bicando, tinham ideias diferentes, tinham visões diferentes, para o projeto, e aí foi demitido. Então, o Bruno Famin, ele entra, para justamente organizar a casa, mais uma vez. Era para o Lohan Rossi fazer isso lá atrás, mas não fez. Aí, o Bruno Famin vem, para organizar a casa, de forma inteirinha. E aí, por último, nós temos agora, o anúncio, feito agora, logo após o... Foi durante o grande prêmio da Bélgica, um pouco antes, um pouco depois, agora. Oliver Oaks, entrando, como chefe de equipe, e também temos, o que não pode faltar, que na verdade, eu acho que vai ser uma das peças centrais da nossa conversa, Flávio Briatore, como consultor da equipe. E aí, eu quero, então, feita toda essa introdução, que talvez o pessoal tenha achado um pouco maçante, mas é importante para a gente entender o tanto de coisa que já aconteceu em pouco tempo, de 2021 para cá, na Alpine. Quero começar o seguinte, Sérgio, esse problema que tem internamente, você acredita que ele passa mais pela Renault, por si só, não saber o que fazer com o seu projeto de Fórmula 1, porque eles vivem presos àquela filosofia de queremos brigar por título gastando menos que todo mundo, ou só é incompetência mesmo das pessoas que lá passam? É complicado, né? Como diria o meu xará, né? Complicado isso daí! Nosso menino lá do foguete. Mas a gente tem que voltar ainda, um pouco, antes de voltar de opinião, a gente tem que voltar, quando a Renault decidiu voltar com uma equipe, a gente tem que voltar ainda um pouco mais atrás, vou puxar mais um pouquinho, até mesmo quando você teve a mudança para a era híbrida, em 2014, a gente tem que lembrar que a Renault foi uma das que advogou por essa linha híbrida, muita gente diz, ah, bota que a Mercedes botou não, mas a Renault também queria essa linha híbrida, essa solução híbrida para a Fórmula 1, e a gente vai lembrar em 2014 foi um desastre, tanto que a própria Red Bull pegou, como é que dizer, pegou o motor, eu não quero nem que você bote o meu nome, vai botar o meu nome aqui nesse motor, botar o nome da Renault nesse motor, eu vou desenvolver esse motor por conta própria, inicialmente foi lá, como é que dizer, botou o Taguiel, olha, depois foi para a Aston Martin, mas era um desenvolvimento à parte, teve briga do Abitebu com o Frans Toste aqui no Brasil, com direita mãozada no peito do Toste do Abitebu por achar que estava uma porcaria o que a Renault estava entregando para Toro Rosso na época, foi um Deus nos acuda, mas em 2015, quando a Renault decide voltar para a Fórmula 1, já ficou uma coisa também, que, olha, já foi meio que a contragosto da direção da empresa, na época o CEO da Renault era o brasileiro, o Carlos Gorn, ele próprio falou, olha, eu estou entrando muito mais nisso aqui por conta de uma equipe de marketing, não é por minha querência, porque eu quero gastar dinheiro em outras coisas, tanto que, aí que é a ironia do destino, o primeiro cara que foi indicado para ser diretor, diretor de chefe de equipe da Renault foi o Frederico Vassé, foi o primeiro cara que assumiu a Renault, daí já temos que lembrar disso, vai voltar a isso, então já houve uma coisa de, ah, eu estou entrando muito mais por conta do marketing, já também dizendo, olha, nosso projeto é para futuro, não é para já ganhar, porque tal, a gente também tem que mexer muito na, nós temos que mexer muito na fábrica, porque realmente a fábrica ficou muito defasada dos tempos que eles ficaram fora, que eles venderam a equipe para o grupo Geni, e a equipe praticamente foi se acabando, então havia esse lado, aí assumiram a equipe por conta de dívida, não foi nem, praticamente a Renault assumiu a Lotus, no caso na época era a Lotus, por uma libra e assumiu uma dívida de 150 milhões, então acabou sendo essa coisa, então já lá atrás já começou essa coisa de ser um negócio assim que eles estavam muito convencidos de voltar, depois, logo, mesmo depois, você teve briga do Abitebu, que era o cara da gestão esportiva com o Vassé, justamente porque dinheiro, o Vassé ele era muito claro dizendo o seguinte, olha, se vocês querem ganhar, vocês vão ter que gastar dinheiro, aí o Abitebu falou, não, não precisa, a gente não precisa gastar dinheiro, sei lá, com 10 Sandero, com 10 Sandero e 20 Logo a gente consegue ganhar o campeonato, né, foi mais ou menos, fazendo a grosseira aqui, mas a gente não precisa gastar muito para andar na frente e foi nisso, foi nisso, aí o Vassé foi embora, entra o Abitebu como chefe também acumulando, como chefe de equipe, mais uma vez, não, nosso projeto era para o futuro, nosso projeto era para o futuro, porque daqui a pouco vem outro regulamento e tal, e começou a tentar botar a Renault nesse caminho de assim, tá bom, vamos sair de ser uma equipe média para ser uma equipe vencedora, tanto que para isso, depois ela traz o Daniel Ricardo, a gente tem que lembrar disso, que o Ricardo começou a ficar sem espaço na Red Bull, veio o Vestapo em 2016, acabou ali pegando um pouco o poste queridinho da equipe, o Ricardo foi lá, a Renault ofereceu um belo dinheiro para ele, não vem aqui ser meu líder de equipe, em 2018, se a gente for lembrar, e acabou não dando certo, a gente viu o que viu, a equipe não desenvolveu, o próprio Ricardo também se perdeu, depois foi para o McLaren, e houve uma crise interna, houve também a própria crise da Covid, que ali se discutiu muito, se a Renault ia continuar ou não com a equipe, que você vai pegar aí, quem acompanha a Fórmula 1 pode até pegar, aí na internet, vai ver que teve muito problema, aí discussão, se a equipe ia ser vendida, se não ia e tal, você teve ali praticamente em um ano e pouco também, na própria Renault você teve três mudanças de comando, até que veio, o governo francês interveio, porque até hoje, a Renault foi por muito tempo ali depois da Segunda Guerra, até ali meados da década de 90, ela foi uma empresa estatal, ela era uma empresa do governo francês, houve uma privatização, mas o governo francês ainda continua com 15% da Renault, então veio em 2020 ali, houve uma reestruturação, o governo francês entrou com dinheiro, como empréstimo para a Renault, até se falava que olha, então para que, se vocês estão querendo empréstimo, para que continua com nada na Fórmula 1, então, mas houve uma discussão interna, se manteve e entrou o atual CEO, que é o Luca Di Nel, o italiano, com uma experiência muito grande da indústria automotiva e bancou, bancou essa, bancou a permanência da equipe e criou, como é que dizer, pegou a Alpine, que era uma marca da Renault, que nasceu lá em 1955, do Jean Redelet, que ele era um concessionário da Renault, começou a modificar os carros para correr em rali, deu certo e depois ficou ali uma colaboração um pouco ali a Alpine, sendo quase uma, ficou sendo e não sendo uma empresa da Renault, mas um braço esportivo, tanto que na década de 70, você tem quando a Renault foi para a Le Mans, por exemplo, ele ganhou na década de 70, era Alpine e Renault, os primeiros desenvolvimentos do Fórmula 1 turbo foram tocados pela Alpine, mas que depois foram trazidos para a Renault, então havia sempre uma ligação, então nessa reestruturação que houve da Renault, se falou o seguinte, Alpine será nossa marca esportiva, por isso a Fórmula 1 foi, como é que dizer, resolveram mudar, vamos tirar, não vamos mais usar o nome Renault, vai ser Alpine, então aí só para situar também em 2021, houve isso, o Cyril Abitebu seria o cara desse projeto, ele chegou a ser nomeado, chegou a ser nomeado para esse projeto, lembrando que alguns meses antes ele também comandou uma senhora reestruturação do time, mandou a gente embora, trouxe o Petfrae, trouxe gente para a parte técnica, já pensando no novo regulamento, no regulamento que viria, que depois viria em 2022, sim, né, mas só que logo então em 2021 ele caiu fora, logo depois ali, como é que dizer, da Alpine entrar em sexto e curada tal, ele caiu fora e entrou o Lohan Ross, que veio com esse projeto de não, é 100, como é que dizer, tiveram 100 GPs para lutar por vitória, então veio, aí você tinha, no caso, Fernando Alonso, você tinha, aí você vê, Esteban Ocon, que aí eu sabia, tá bom, agora a coisa vai, você vai ter, você tem uma situação renovada, a gente tem que lembrar que o presidente, não, o senhor, o Dimeu foi, estava lá no lançamento da equipe, em 2021, foi lá, apresentou o carro, muito bem, justamente, agora nosso plano é esse, etc, etc, mas, mais uma vez, a coisa não foi, mais uma vez, a coisa não foi, embora tivesse a vitória do, a vitória do Ocon na Hungria, mas a coisa não foi dentro dessa coisa, não, o nosso projeto é para o futuro, nós temos um novo regulamento, etc, etc, não veio, tanto que, o que aconteceu? O nosso glorioso Alonso caiu fora, o Alonso caiu fora, foi para a Estomate, que também viu que não estava, não estava indo para uma linha que ele queria, em 2022, houve a troca, aí houve a troca, veio, saiu de novo o chefe de equipe, veio, que era o Bukowski, que foi um cara que era da FIA, foi trazido a peso de ouro para comandar o projeto, para ser o chefe de equipe, ele era um cara também da área técnica, veio para ser o comandante, veio da FIA, isso aqui é uma das coisas, que ele era um dos caras que estava sendo também tratado para ser um dos sucessores do Charlie White, ali na parte técnica, nos aspectos técnicos da Fórmula 1, mas também não durou, e veio em 2022, veio o Otmarza final, também não, agora vamos lá mudar de novo, pimba, tivemos o fiasco, depois tivemos o fiasco Piastre, que a gente não pode esquecer, que aí a Renault, a Alpine anuncia o Piastre, minutos depois, veio uma mensagem da coisa, olha, não reconheço isso, muito bem, depois descobriram que foi um erro da área jurídica, que comiu um osca, que permitiu que o Piastre saísse sem nenhuma compensação, inclusive isso foi levado para a arbitragem da FIA, foi levado para a arbitragem da FIA, a FIA viu tudo muito bem, falou, olha aqui, vocês não tem direito a porcaria nenhuma, porque o contato deu brecha, aí foram ver que realmente foi uma questão de avaliação de erro da parte jurídica, eles perderam o Piastre, ponto, aí me cai em 2023 o Lohan Rossi, que era o CEO da marca, que também já saiu levando um monte de tiro, tiro, porrada e bomba, sendo muito chiado, muita gente reclamando do seu estilo de direção, foi nomeado um outro diretor, e nesse meio tempo, quem veio foi o que acabou vindo, foi o Bruno Faman, que é um cara também de esporte, é um cara que trabalhou muito tempo em parte de esportivo, para tocar inicialmente a parte de motores, e ser o cara responsável pela parte de competição da Alpine, ou seja, ele não ia ficar somente com a Fórmula 1, mas também, por exemplo, com o Projeto E, que teve a estreia, que está tendo a estreia nessa temporada de 2024, então ele ia supervisionar tudo, ou seja, ia ser responsável pela parte da Fórmula 1, inclusive os motores, inclusive a parte de motor, que também foi uma outra fiasco, também, que aí é uma outra decisão também, que a Alpine decidiu não fazer, não aproveitar brechas legais, que haviam para desenvolver o motor, e depois quando foi correr atrás, ô dona Fia, deixa eu mexer aqui no motor, porque o meu motor está muito defasado, aí a Fia foi lá, pegou o motor e falou, olha, fica quieto aí, senta, porque no teu motor, o seguinte, teu motor é mais fraco, é, mas a diferença não justifica, a Alpine estava falando em coisa de 50 cavalos, que aí se a gente for colocar hoje 50 cavalos, isso equivale, a gente falando em um montante de mil cavalos, que é o motor hoje, com a parte elétrica e a parte de combustão, a gente está falando aí de menos de 10% de diferença, aí eles falaram, me diram lá muito bem, olha, a diferença não chega a 20, então a gente está falando de quase 1% aí de diferença, menos, ou 2% de diferença, então isso aí você compensa no carro, filho querido, então, senta lá, tenta outra coisa, porque isso aqui não dá, né, e você teve, então, aí ano passado você teve essa outra barrição geral, aí veio outro CEO, você tem, aí você veio, foi embora a Zafinado, foi embora o Permene, foi embora o Petfrae, que depois, logo depois, fechou com a Williams, fechou com a Williams, está lá até hoje, está lá sendo como o cara principal da área técnica da Williams, o Permene acabou indo para a Hesseburg, para ser também ali, também para cumprir também essa parte de diretor esportivo, um cara que estava lá, que estava lá na, ainda na época de Renault, o Permene é um cara que estava lá já há muitos anos, móveis e utensílios da equipe, praticamente 20 anos na equipe, foi mandado embora, e o Zafinal também saiu cuspindo marimbondo, porque, olha, não me deram tempo para trabalhar, não me deram condições para trabalhar, eu coloquei uma série de situações que tinham que ser vistas e não foram vistas, e tal, saiu meio cuspindo marimbondo, e entrou o aí o Faman, ou o Famin, que acabou virando um provisório definitivo, e ficou, porque era uma coisa para tapar buraco, e ficou um ano, ficou um ano, exatamente um ano na frente da equipe, e nesse meio tempo você também ainda teve uma outra situação, no ano passado você teve a venda de 24% da equipe, para o grupo de investidores, tocado lá entre outros, pelo também que tem lá o Ryan Reynolds, o ator, entre os esportistas, um grupo de investimentos, um fundo de investimento que comprou, a Liga desembolsou 250 milhões, cerca de 200 milhões de dólares, por 24% da Alpine, então você já começa por aí, e agora veio, como é que eu quero dizer, essa coisa de, como é que eu quero dizer, não vindo o resultado, o Faman procurando um substituto, você vendo uma série de situações, a parte técnica também perdida, aí depois você também teve a saída do diretor técnico, o Phil Harman, também que é o cara que praticamente, que praticamente fez os dois últimos carros, o 523 e o 524, o carro desse ano, que também saiu, e veio, como é que eu quero dizer, agora como salvador da pátria, Flávio Briatore, um homem que, a gente sabe o que fez, o que ele fez, tinha sido banido, foi aí reabilitado, chegou a trabalhar para a própria Liberty, algumas vezes antes ele estava ali na Liberty, mas mesmo assim ele nunca se afastou, porque ele ainda continuou sendo agente do Alonso, continuou ainda tendo contato com algumas pessoas ainda da Fórmula 1, e agora veio justamente nessa fase de ser consultor, no caso foi contratado diretamente pelo CEO da Renault, o Lucas de Mel, para mim que é assim, olha, me diga o que eu tenho que fazer, então ele veio com essas ideias, como é que eu quero dizer, nessa coisa de tocar, uma reestruturação grande, de fazer uma coisa, um choque de curto prazo, e que vai um pouco de encontro, com algumas, aí é que bate um pouco, aí é com a tua pergunta, também estou ajudando a fazer um pouco, contando essa história, porque você tem, não é só incompetência, claro que a gente vai dizer, não é só competência, mas é o problema de você ter uma grande equipe, de você ter uma grande empresa, uma corporação, tocando uma equipe de Fórmula 1, porque como já diria o Jack Stewart, ele falava o seguinte, equipe de Fórmula 1, você tem que se tocar como um mercadinho de esquina, você tem que tomar decisão rápida, você não pode deixar fluir muito, então por isso que você pega, por exemplo, grandes empresas não se dão bem, não se dão bem, você pega a Toyota, a Toyota gastou, se diz aí, ela chegou a gastar na casa de trilhão, gastou no trilhão, não, mas gastou centenas de bilhões de dólares, e não veio resultado, não virou nada, você pega a própria Renault, que ela está gastando até agora, não está dando nada, o que a Ford gastou também, na época da Jaguar, que hoje é a Red Bull, então você pega alguns casos aí, a Honda também, a Honda também se deu muito mal, então você pega, você não pode tocar uma equipe de Fórmula 1, da mesma forma de uma empresa, de uma grande corporação, você acaba ficando preso dentro de alguns procedimentos, de situações, é claro que não estou dizendo que, não estou pregando aqui uma espulhambação absoluta, mas a cultura corporativa acaba indo para isso, então coisas que funcionam muito bem, funcionam muito bem, talvez em uma grande estrutura, no caso de uma montadora, pode funcionar lá na montadora, mas não funciona para a Fórmula 1, e você tem essa coisa de, agora é isso, agora é aquilo outro, agora é isso, agora é aquilo outro, então muda a cabeça, agora a gente vai para o outro lado, depois vai para outro, e isso acaba se perdendo, em qualquer organização, se você não tem continuidade, não tem jeito que dê jeito, então por isso que era uma coisa, que se falava, por exemplo, agora eu vou trazer da Ferrari, da época do Binotto, que ele fala, a gente quer acabar com a fase de cadeira quente, a gente quer, a porta giratória, a política da porta giratória, que tem sempre gente entrando e saindo, tem gente sempre entrando e saindo, então ninguém consegue desenvolver nada, então a Renault, no caso aí a Alpine, foi um pouco assim, tá bom, você teve um pouco de mistura, de porta giratória, com apostas de pessoas, que talvez não fossem mais apropriadas para o caso, aí entra o caso do Lohan Ross, que não desenvolveu bem, que foi um cara que saiu, sobre muita reclamação, agora, por exemplo, agora o cara do CEO da Alpine, é um cara que, que é um cara também automotivo, é um cara da indústria, né, um cara da indústria, ele tá tocando lá, e com isso, e também essa situação de, então essas situações, acabam respingando na Fórmula 1, que é por exemplo, aí já entrando nessa situação, a Renault tá lá tentando, tá lá gastando os tubos, para desenvolver tecnologia, tá tentando fazer, tá fazendo uma eletrificação da, da gama, tá gastando também, para uma nova gama de carro, e, isso demanda dinheiro, embora a Fórmula 1 hoje, ela gere, receita, que praticamente, banca, banca a própria operação, né, pra que que eu vou gastar, por exemplo, eu vou gastar, grosseiramente, pra desenvolver um motor novo, lá o motor novo da, pra 2026, eu vou gastar, eu tô gastando ali por baixo, que tem também um limite orçamentário, basicamente quase meio milhão de dólares, pra desenvolver um motor novo, então eu vou gastar 500 milhões de dólares, vamos botar aí, tudo bem que é ao longo de três anos, mas eu vou ter retorno, pra acontecer a mesma coisa, que aconteceu aqui atrás, né, eu não posso então pegar isso aqui, pra eu ser competitivo, pra ser competitivo mais rápido, não vale a pena eu pegar um motor de outro, eu motor de outro, assim, eu conseguia, eu consigo enxugar a minha estrutura, consigo enxugar a minha equipe, e ser competitivo mais rapidamente, se, que aí também é uma outra lógica, que parece que tá norteando agora aqui, que é o caso da Alfa, a Alfa Home, eu gasto ali coisa de 30, 40 milhões de dólares, mas tinha, outra de uma exposição, de marca, teve uma exposição de marca, tanto que até o próprio lá, o CEO falou, olha, se a gente for pegar o custo-benefício, do que a gente teve, talvez a gente tenha tido, um dos melhores desempenhos, da indústria automotiva, em termos de custo-benefício, né, de o que a gente gasta, pra exposição que a gente tá tendo da marca, então, a lógica tá sendo um pouco isso, então, eu gasto menos, tenho a mesma exposição, e consigo retabilizar mais, né, e, pego essa parte, por exemplo, lá, que é a parte de motores, que aí entra também um pouco a causa do Briatore, o Briatore também tem algumas ligações com os chineses da Geli, que a Geli tem, hoje, uma joint ventre com a Renault, justamente pra desenvolver, pra desenvolver motores a combustão, ou seja, como é que eles vão desenvolver motores a combustão, pra toda, como é que eles vão desenvolver motores a combustão, pra toda a linha Renault, Nissan, da própria Geli, entre outras marcas, dessas duas, né, dos dois grupos, a parte da combustão, e vai agora entrar isso também no bolo, a parte de competição, a parte de motores, que desenvolviam, vai entrar nessa parte, vai entrar nessa parte, que era uma dúvida que se tinha, e se fala também na possibilidade de, tá bom, daqui a algum tempo, como é que eu quero dizer, tá bom, eu não vou ter mais alpine, eu vou ter uma lote, que o Briatore talvez entrasse como uma espécie de interventor aí nessa história, né, de preparar a cama pra, tá bom, daqui a pouco entra a Geli, a Geli já é parceira da Renault, tá bom, entra aqui, vira lá uma, uma Lotus, uma Lotus, por exemplo, deixa de ser alpine e vira Lotus, né, mas o fato é que você ainda tem uma briga muito grande lá dentro, se diz aí que agora essa semana, por questões burocráticas francesas, é que vai se bater o martelo em relação a essa questão de deixar de ter motor em 2026, pra 25 eu acho muito difícil, porque é muito pouco tempo pra você fazer uma adaptação grande, por exemplo, pra que eu se falava, já pra 2025, se você botar um trem Mercedes, você vai ter que fazer muita autoriação no carro, embora seja a arquitetura seja a mesma, né, você vai pegar, ah não, é um V6 que é 90 graus, mas não, aí é parte elétrica diferente, parte eletrônica diferente, é refrigeração, então você tem que fazer muita adaptação no carro, e teria que já estar começando agora, né, a compreender esse motor, pra o ano que vem, né, exato, porque aí muda tudo, muda tudo, é aquela coisa, muda tudo, você tem que fazer toda, você tem que refazer toda a parte aerodinâmica, distribuição de peso, e pra um carro, que vamos botar assim, já estaria atrasado, já estaria atrasado, porque agora até a gente tava discutindo, agora com um grupo, né, sobre isso, falando assim, ah, porque o pessoal já tá chegando no pétalo orçamentário, já não vai dar pra desenvolver, não é assim, por exemplo, pra você fazer um chassi de um Fórmula 1, só o monocoque, aquela coisa toda, pra você fazer, ele leva 30 dias, 30, 40 dias pra ficar pronto, né, só o monocoque, ali onde o piloto fica, né, porque você vai, distribui, fibra de carbono, estrutura, bota no forno, não sei o que, e tal, 30 dias pra aquilo ficar pronto, então pra você fazer todo o desenvolvimento, pra você fazer todo o desenvolvimento, isso aí você vai levar, no mínimo, vai levar uns 5, 6 meses, ou seja, pra decidir alguma coisa nesse sentido, esses projetos já tinham que estar lá, já tinham que estar lá na Alpinha, o pessoal já se debruçando sobre isso, né, então não é tão simples assim, por isso que eu acho que eu julgo que vai ser 26 meses, né, então, mas assim, eu digo, são esses problemas organizacionais que acabam indo pro, como é que é, pra dentro da pista, então se você tem uma estrutura menor, se você tem uma estrutura mais enxuta, e também uma direção clara do que você tá, do que você quer, e ainda mais, você tem uma liderança, uma liderança crível, aí sim, a coisa tem chance de dar certo, você pega, vamos botar, você vai pegar assim, porque é preciso estabilidade, vamos pegar no caso aqui, grosseiramente, a Ferrari, que é o último caso aí, que a gente teve clamoroso, de troca de chefe de equipe, se você for pegar, o Binotto, não, o Binotto saiu, entrou o Vassé, o Vassé entrou no início da temporada passada, esse ano é que ele tá, digamos assim, tá bom, agora é que ele tá com a cara dele, tá ficando com a cara dele, tá trazendo gente, tá, né, reformulando, é, o primeiro ano, foi aquela coisa, tá bom, eu quero conhecer, vou ver o que que tá acontecendo, tal, eu já peguei muita coisa amarrada do outro, então esse ano, tá sendo o ano dele, e ele tá deixando muito claro o seguinte, então, eles estão deixando ele trabalhar, como foi o caso do Binotto, Binotto foi um caso meio que assim, ah, mas deixaram ele trabalhar, você pode questionar muita coisa do Binotto, mas deram tempo pra ele trabalhar, eu ainda acho até hoje, como é que ele não é passando pano, mas assim, ele cometeu erros, alguns erros de gestão, mas rifaram, rifaram de uma forma assim, que não, que talvez não deveria, mas enfim, aí já começa a entrar em outras situações, então, como é que você vai enxergar, por exemplo aí, no caso da Alpine, você teve, é, aqui, o, então, a Bitebu, Butkovski, Zafinale, o Famini, e agora vai entrar o Oliver Ops, então, ou seja, você tem agora grosseiramente, de 21 até agora, 5 temporadas, basicamente, você teve praticamente, você está tendo um chefe de equipe por ano, como é que você vai querer desenvolver assim? Não tem como. Sem contar as outras áreas, sem contar as outras áreas, que também, sempre estão passando por reformulações. Exato, está entrando e chegando gente. É que nem, por exemplo, o, o, eu não lembro agora se, se passou batido aqui da gente falando, mas você tem a saída do Rob White, que estava lá há muito tempo, que trabalhou tanto nos motores lá da época do, que foi vencedora, né, em 2005, 2006, mas também estava como diretor de operações da equipe, ele sai também da equipe, você vai ter a saída, pode falar. outro que saiu também, o Remy Tafan também, que era um cara de motores também, que, porra, também trouxe 102 anos na Renault, saiu, hoje ele está na Oreca, hoje ele está na Oreca, então, você tem muita gente que saiu aí, que era gente de experiência que saiu. Muita gente de casa, né, o aerodinamicista-chefe, que é o Dirk Deberro, Debir, né, acho que a gente sei o que é. Isso, é isso. O Matt Harman, que eu acho que a gente chegou a comentar, o Matt Harman, diretor técnico, então assim, é muita gente de vários setores, a gente não está falando só do chefe de equipe, né, não é aquela coisa que nem você citou a Ferrari de exemplo, a Ferrari tem muita gente que está ali, que o pessoal questiona, mas que está lá, troca chefe de equipe, o cara está lá. A Alpine não, a Alpine Renault é uma bagunça, que desde que eles conquistaram aquele título em 2006, vamos pegar a temporada 2007 em diante, nunca mais foram os mesmos, nunca mais foram os mesmos, né, e eu acho que inclusive essa aula que você está dando de organização da Alpine, tudo que aconteceu nesses anos, inclusive puxando, né, a história Renault Alpine desde lá de trás, só comprova, só reforça a ideia de que é a equipe mais bagunçada, da categoria facilmente, né. Até onde a gente sabe sim, exatamente. Pelo menos o que chega é pra gente. Sim, se você quiser, tal coisa, se você quiser ainda puxar mais ainda, puxar mais ainda, o último ano da Renault em 85, foi uma coisa de maluco, foi uma coisa de maluco, que saiu todo mundo, botaram um cara, que não conhecia nada, que não conhecia nada de competição, não tinha diretor técnico definido, o carro foi definido em comitê, aí iam contratar o Nick Lauda, iam contratar o Nick Lauda, fizeram a proposta pra ele, só que os sindicatos, tava lá na época de discussão, de discussão de, tava em greve, discussão salarial, descobriram que ia ter contratação do Lauda, vetaram, desfizeram o negócio, esse chefe de equipe que entrou, deu um desfalque, roubou dinheiro do Kent Hill, olha, só alegria, meu irmão. Não, é uma história, é uma história assim, se não tem vitória, pelo menos tem história, né, pelo menos tem muita história pra contar. Você não pode reclamar de falta de, você não pode reclamar de técnico. Entretenimento tem, lá dentro, pelo menos pra gente, né, isso aí. E aí eu queria até pegar no ponto, que eu acho que, pro fã de Fórmula 1, se a gente agora for sair desse lado, né, porque você é um nerd das corridas, aí você, você fala de muita coisa, que às vezes o público, não conhece, às vezes não, o público, grande maioria não conhece, não sabe, não vê, e eu me incluo nisso. Mas eu queria pegar aqui um negócio, que é um pouquinho mais palatável, pro público debater, que é o seguinte, quando o Flávio Briatore chega, agora esse ano, como consultor, eu lembro de ter falado o seguinte, aqui no canal, eu não acho que ele chega pra ser um cara, que vai estar só ali, um mero consultor, eu acho que ele vem pra mandar, e desmandar em muita coisa, né, eles não iam chamar o Briatore à toa, ainda mais sabendo da fama que ele tem, com o público de Fórmula 1, eles não iam chamar ele à toa, não ia fazer, se prestar esse trabalho todo à toa. Vendo tudo o que está acontecendo agora, reestruturação na equipe, você está tendo a possível mudança de motor, está tendo agora a chegada do novo chefe de equipe, está tendo ação no mercado de pilotos, que muito se falou de uma possível chegada do Sainz, que a gente sabe que não aconteceu, mas uma possível chegada do Sainz ali na equipe. O próprio Briatore, até trouxe também aqui no canal recentemente, uma entrevista dele, ele falando que prevê no novo regulamento, a Alpine já brigando por vitórias, ódios e vitórias. Ou seja, aquelas promessas que a gente já conhece da Alpine, né, da Alpine é não, é aquelas promessas que a gente já conhece. Só que agora está vindo da boca de um cara que entende. Que aí eu vou fazer uma separação aqui, eu acho que você vai concordar comigo. Uma coisa é reconhecer que o cara é um pilantra, um personagem da Fórmula 1 no pior sentido possível. Outra coisa é a gente também ter que reconhecer que ele entende do assunto. Ele entende. Eu costumo dizer que ele entende tanto que até a falcatrua dele deu certo. É fato. É, eu entendo. Foi campeão ali com o Macker, com o Alonso. O cara sabe, o cara entende, né? Então, assim, o que eu quero te colocar agora, jogando aí na mesa, é o seguinte, esse projeto Flávio Briatore, será que ele não vem para ser um algo mais? Mas ele não é um chefe de equipe disfarçado como consultor para então colocar tudo nos eixos e esse cara ter a equipe na mão para levar de volta ao rumo, quem sabe, das vitórias ou pelo menos de exibições mais dignas? Essa é a pergunta que se faz, né? Agora, pegando esse teu gancho, você tem que realmente separar o CNPJ do CPF. Você pode questionar muito, realmente, o que ele já fez, realmente é inominável, mas o cara, lá atrás, ele veio praticamente, então, ele foi ali colocado pelo Luciano Bennett ali no final, deve-se de 80 na B, então, depois também de algumas situações ali, um tanto, que se questionam também, o que ele fez também, mas enfim... Ou com ortodoxas. É, enfim, ele diz, como é que quer dizer, digamos assim, que alguns dizem que com ele ele lavou, ele lavou a casa, ele limpou a cara do Luciano Bennett numa situação, ele, opa, então eu vou te ajudar aí. Foi lá, como é que você estruturar a Bennett nos Estados Unidos, deu certo, e opa, agora, toma conta daquela minha equipe lá, toma conta da minha equipe lá, e realmente botou, colocou a Bennett ao longo do tempo como uma equipe competitiva, depois veio ser Renault, foi campeão, etc e tal. E eu falei um tempo atrás, Nema, tem um grupo, assim, quando estava se falando em Ferrari, assim, a Ferrari precisa de um cara como o Briatore, não estou dizendo que era o Briatore, mas um cara como o Briatore, ele que é aquele cara que pode dizer o seguinte, olha, manda a bola em mim que eu mato no peito e sai jogando, é aquele cara que traz atenção, é aquela coisa meio que o seguinte, olha, eu, eu, como é que quer dizer, eu sei jogar e, entendeu, eu sou o cara, entendeu, isso eu dizia um pouco isso, não estou dizendo que era o Briatore, mas ser como o Briatore, e ele é um daqueles caras meio à moda antiga, digamos assim, agitador de, de pessoas e ideias, falastrão, aquela coisa toda, que gosta de, então, quando agora, vem, já começam as movimentações, e vem a nomeação, né, desse, do Oliver Oakes, como, como chefe de equipe, a pergunta que se faz é, o Oliver Oakes vai ser um cara que vai pensar por si mesmo, ou ele vai ser um pau mandado, ele vai estar sendo ali, só um teste de ferro do, teste de ferro do Briatore. Só para não colocar o Briatore, chefe de equipe, para não ficar feio, né? Exatamente, é o teu negócio, ele só fica ali, como assim, embora ele seja um cara, tá, que, até agora, tem feito um bom trabalho, tá, se você for pegar, né, toda a história dele, é, como eu brinquei também, na coluna que eu escrevi, né, a Alpine quis pegar um Horner para chamar de seu, né, porque é uma, uma coisa muito semelhante com a do, do Christian Horner, né, um ex-piloto, que acaba depois virando chefe de equipe, monta uma equipe, e agora, e depois é chamado para ir para a Fórmula 1, só que, muito jovem, é, tanto que é uma das coisas que eles fizeram, é o segundo chefe de equipe mais jovem da história da Fórmula 1, só fica atrás do Christian Horner, né, o Horner, acho que se não me engano, ele assumiu a, no caso, a Red Bull, a Red Bull com 29 anos, também, foi uma coisa, o cara muito novo, então você pega assim, mas só que tem uma diferença também que o Wilkes é muito mais piloto do que o, muito mais piloto do que o Horner, mas enfim, o cara foi campeão de kart, o Wilkes correu com o Vettel, ele correu com o Vettel, na base e tal, exatamente, o Eli e tal, ele correu com o pessoal aí famoso, fez parte do programa da Red Bull, se eu não me engano, também, isso, ele foi, então, ele ganhou o Campeonato Mundial de Kart, então, ou seja, só que depois montou a equipe e conseguiu montar ali de base, né, na base ele tem uma equipe, um nome considerável, conseguiu ter, como é que dizer, fechou o acordo com os Mazepin, né, a família Mazepin chegou a comprar a Hightech, e a gente não pode esquecer que a Hightech também entrou no, entrou nesse processo de escolha de equipes, né, que acabou, em vez, indicando a Andretti, né, então, aí você ouve isso, então, mas só que, voltando, então, o Wilkes, ele participava ali da gestão, mas não era mais o dono, depois quando houve a questão ali das, por conta da guerra da Ucrânia, e pra equipe não ser descontinuada, houve ali uma venda ali, tal coisa, o Wilkes voltou a assumir a Hightech, né, é um cara que tem, como é que dizer, que em princípio, assim, não tá chegando como bobo, mas se tem essa situação, assim, que é a pergunta que se faz, ele vai ter, ele tem carta branca, pra pensar por si só, ou vai ser um pau mandado, ou vai ser o teste de ferro do Briatore, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É, porque o Briatore, ele tem essa força, o nome Flávio Briatore por si só, já traz uma força de não ser coadjuvante, o nome dele, tanto é que causou um rebuliço, quando ele foi anunciado. Não, causou, e ainda tem uma coisa que foi muito, muito sintomática, justamente no material de divulgação, da Alpine, que tinha lá, foto de Oliver Oaks, com Flávio Briatore, não foi nem com o Famine, nem com o Famine, que o Famine, o que aconteceu? Ele deixou de ser chefe de equipe, mas por enquanto, ele ainda continua sendo vice-presidente de competições da Alpine, ou seja, grosseiramente, ele tinha que estar se reportando na situação ali daquela, quem deveria estar ali, não seria o Briatore, seria o Famine, grosseiramente, o Famine é o patrão dele, né, então ficou uma situação ali, meio estranha, né, então isso é muito sintomático também, é aquela coisa de você saber ler também, saber ler imagens, né, porque às vezes você não precisa ter palavras, mas fatos, imagens te falam muito mais do que palavras. É não, e a gente vê isso direto na Fórmula 1, né, a Fórmula 1 tem muito disso, do que acontece nas entrelinhas, do que a gente consegue enxergar, além do que está sendo dito, né, isso seja através de uma notícia que sai, um rumor, não sei o que, mas sempre você vê que existe uma linha de raciocínio por trás, né, desses fatos grandiosos, não são à toa, as coisas na Fórmula 1 não são feitas de forma aleatórias, a não ser com a Alpine, a não ser com a Alpine, que aí a gente abre uma exceção para ela, para falar que com ela, parece que é tudo muito jogado, né, parece que é tudo muito assim. Existe ordem no caos, meu cara, existe ordem no caos. É, não está aparentando, mas no caso deles, mas existe. Então, toda essa história, né, que a gente está conversando aqui da Alpine, da Renault barra Alpine, né, de chegar nesse ponto, uma equipe que se a gente voltar mais ainda, na época que era Benetton ali, com o Flávio Briatore, você tem títulos de pilotos, são quatro de pilotos, e três de construtores? Não, são dois pilotos, com o Schumacher, que foi 94, 95, né, de pilotos, aí você depois, já como o Renault, como o Renault com a Alonso, 2005, e construtores com três, a Benetton ganha um construtor? Eu não vou lembrar agora. A Benetton ganha, a Benetton ganha, se eu não estou enganando, se eu não estou enganando, ela ganha 95. É, porque 94 ela não leva. 94 ela não ganha, quem ganha é o Williams, então, mas acho assim, foi 95 e depois, mais à frente também, ela ganha, então, ou seja, isso tudo, digamos assim, você pode questionar, mas é aquela situação, não tem bonzinho nessa história, não é à toa que, como é que é chamado, o Fórmula 1 é chamado de clube de piranha, clube das piranhas, ou seja, é um querendo comer o outro, é outro querendo comer o, então, é um querendo puxar o sardinha do outro, mas então, colaboração ali é um negócio que não rola. o pessoal ali só dá a mão, só se for para empurrar, mais ou menos por aí. Essa é uma informação importante a ser passada, principalmente para o público mais novo, Fórmula 1 não é uma, eu fiz até um vídeo aqui, que me veio agora na cabeça do título, sem nem pensar no vídeo, Fórmula 1 não é uma novela, pode ser uma novela no sentido de que acontece de tudo, mas ela não é romântica, Fórmula 1 não é um ambiente bonitinho ou romântico, é uma competição de alto nível, onde, como qualquer outra competição de alto nível, é um querendo se dar bem em cima do outro, para você se dar bem, você precisa superar o outro, e faz de tudo que estiver ao seu alcance, para isso acontecer. Historicamente, a gente tem que deixar isso que é historicamente, historicamente, não é só de hoje. Não, começou, não, isso aí vai pegar lá desde 1900, em Guaraná de Rolha, mesmo antes de Fórmula 1, é historicamente, ou seja, claro que eram estruturas menores, eram, como é que dizer, muito menos dinheiro envolvido, até, vamos botar assim, de certa forma, havia, até um certo ponto, uma certa camaradagem, há uma, assim, há uma cumplicidade em alguns pontos, não dá também para dizer que é tudo uma porcaria, mas no geral é competição, querendo ou não, é competição, mesmo se o negócio é competição. E principalmente entre os caras que mandam, né? Porque entre os pilotos, você ainda vê hoje em dia, eu até falo isso aqui no canal, que, ah, hoje em dia você tem uma geração de pilotos que são amiguinhos, o Verstappen, amigo do Norris, amigo do Leclerc, amigo do Russell, amigo do Albon, os caras jogam videogame juntos, os caras não sei o que, não sei o que, a gente não via isso até alguns anos, a gente via os caras querendo se matar na pista, você via o Hamilton disputando com o Alonso, o Alonso disputando com o Vettel, você via esses caras, eles não tinham esse negócio de amiguinho, era alfinetada na entrevista e tal, agora não, agora os caras batem ali num grande prêmio, aí o Verstappen vai na entrevista e falou, não, eu quero ficar bem culando, aí o Norris falou, não, tudo bem, é uma realidade um pouco diferente, mas isso ainda continua só entre os pilotos, você vê que o Zac Brown é um cara que sempre está aparecendo na mídia, querendo botar panos quentes nas coisas, mas quando ele tem a oportunidade, ele alfineta um ou outro, ele dá, agora mesmo ele estava entrando aí no mérito da Red Bull, do que deveria fazer, pilotos e tal, então é um ambiente assim, o que não pode, que nem a gente está falando aqui, é você ser extremamente desorganizado como tem sido a Alpine, uma troca de comando quase anual nos últimos anos, uma equipe que não tem continuidade de trabalho, uma equipe que não tem recursos, ou melhor, não quer impor recursos, não quer gastar os recursos necessários, para ser uma equipe de ponta, e quer resultado de equipe de ponta, tem o problema da logística, o motor é feito na França, mas o restante todo é feito na Inglaterra, na base da Inglaterra, existe uma série de fatores aí, que influenciam nisso, e aí é aquilo que a gente está falando da pergunta, não é só incompetência, e nem só essa desorganização e tal, é um conjunto, o conjunto da obra Alpine e Renault é horrível, você aí que em casa que estiver jogando F1 Manager, não faça isso, não repita o modus operandi Alpine, porque realmente é de lascar, e aí Sérgio, eu queria saber até se você tem algo mais a acrescentar, sobre essa história da Alpine, sobre todo esse bastidor Alpine. Não, assim, é o que a gente comenta em cima do que chega, o que a gente aponta daqui e dali, e assim, passa muito, então aí você chega, você até falou essa questão de investimento, passa também um pouco por seguro, mas também você tem uma limitação hoje, que existe também dentro dos acertos orçamentários, dos teto orçamentários, também existe uma limitação de investimento também em pago, então por isso até houve uma liberação, aumentou-se alguns limites, mas ainda, por exemplo, se alguém quiser fazer um puta do investimento, não pode fazer, tem que direcionar para onde ele vai fazer. E eles não fariam de qualquer jeito, porque nos outros anos que podiam não fazer. Exato, não, assim, é porque tal coisa, eles gastaram, aí é tal coisa, a Renault, por exemplo, gastou muito dinheiro reestruturando coisa que já era dela, porque ficou lá largado a coisa, então, mas mesmo assim, está nessa situação de, tá bom, eu vou, você precisa de, é igual fazer uma brincada, chega o pedreiro e diz o seguinte, tem que gastar dois mil, eu tenho mil aqui, o que você consegue fazer aí? É mais ou menos por aí. Eu tenho milão aqui, eu tenho milão aí, se vira com mil aí, aí o pedreiro vai fazer lá o que dá para fazer, entendeu? É mais ou menos essa situação, então não dá para cobrar, tem competência, tem, mas numa situação dessa, nenhuma organização aguenta, né, que você vai de jeito, daqui a pouco vai de outro, vai de outro, vai de outro, não tem jeito, uma hora cobra, por isso que agora, assim, que a gente tem que torcer para ter tempo, né, tem que torcer para ter tempo, para ter oportunidade de conversa, pelo menos o seguinte, tá bom, a gente vai achar uma direção, mas vamos nela, vamos dar tempo para chegar nela, porque a gente está vendo que, assim, a gente já vê historicamente, que quem está ali, como é que eu sei, trabalhando, que acha que o caminho vai, se dá bem, e ainda mais numa situação que você vai ter agora um regulamento totalmente novo, você vai ter um regulamento totalmente novo, então, é a chance de talvez, de quem, de, como é que eu sei, a melhor forma de você, você reaparecer, porque as cartas estão todas embaralhadas, embora você saiba que, por exemplo, lá, uma Red Bull, tem lá, uma puta fábrica, você tem lá, a Ferrari, que tem um monte de estrutura, a Mercedes, de você saber que esses caras ali, em tese, tem uma chance maior de se dar bem, mas não quer dizer que vão se dar bem, mas a gente está pegando aí o caso do, o caso da própria Mercedes, que mudou o regulamento, tudo bem, você não vai questionar lá a estrutura dos caras, mas, pô, não conseguiram se achar até agora. É, está começando agora, né, agora que eles estão começando a ser competitivos, vencendo a, exato, três das, três das quatro corridas aí. Entendeu? Então, numa situação dessa, se você consegue ali, minimamente, achar direito, ou para uma coisa aqui, você tem chance de se dar bem. Sim. É, então, após 50, mais de 50 minutos aí de bate-papo, a gente queria fazer um negocinho de 15, 20 minutos, né? Deixa eu ficar quieto. É, não, 50, mas é bom que a gente recebeu uma aula sobre Alpine aqui, sobre tudo que está acontecendo, é muito mais profundo do que apenas uma mudança recente, é algo que vem lá de trás, é uma mentalidade, um modus operandi, é uma forma de lidar, né, dos cabeças ali, que simplesmente, como você disse, está cobrando. E a gente vai ter que ver se vão conseguir se organizar agora com o Briatore, para, quem sabe, no novo regulamento, daqui a um tempo, consigam melhores resultados, né, voltem a ser protagonistas da categoria, já que nem o motor deles mais vence nada, né, vencia ali com a Red Bull, na época do Vettel, tal, agora nem isso mais acontece, eles simplesmente não conseguiram entrar nessa era híbrida, em termos de bater de frente com os outros no motor, né, mas é isso, então, Sérgio, eu quero então que você fale aí, por favor, do seu trabalho, onde a gente pode te encontrar, tudo mais, lembrando para o pessoal que os links estarão todos aí na descrição. Tá certo, bom, primeiro, antes de tudo, agradecer o Cubo Espaço, mais uma vez, né, desculpa, agradecer você também, que escutou até agora, aqui, essa papagaiada toda, e, para quem quiser acompanhar, né, principalmente no Twitter, ou no X, né, como eu gosto de dizer, está lá o Scuderia Milani, né, com S, né, Scuderia Milani, também tem o Instagram, que eu estou lá, aos poucos, tentando funcionar um pouco mais lá, que é o Scuderia Milani 2024, né, tudo um arroba, temos também o Parabólica, lá no Terra, que é os artigos lá, que a gente fala muito, isso é o Fórmula 1, é que, mais aí, coisa que, que tem a velocidade, né, se você vai lá no Terra, terra.com.br, barra parceiros, barra parabólica, ou você vai lá, tá na parte de esportes, automobilismo, você vai encontrar lá, no link, é, o Parabólica, além, lá, o trabalho que a gente faz aí, também, de comentário, né, web rádio, comentário na Fórmula 1, pela Alternativa Esporte, e, claro, lá pelo grupo Bandeirantes, né, o Fio é, aí, pelo segundo ano, que a gente, parece que a gente fez um ano lá de trabalho, começamos lá em Alemano, ano passado, fizemos o resto da temporada, esse ano, estamos fazendo, lá trabalhando, inclusive, às seis horas de São Paulo, direto lá de Interlagos, foi um trabalho muito bacana, e no canal do Rodrigo Matar, né, o Amil por Hora, no YouTube, também fazendo o Europeu de Endurance, e também o GT Cup, GT Open, e a Eurofórmula, e por enquanto é isso aí, né, e contando. Só isso tudo, só isso tudo aí. No dia que eu conseguir ganhar dinheiro com isso aí, meu filho, pô, tô feito. O cara tá sendo milde. Só cabelo branco. Tá sendo milde, tá sendo milde. Mas vocês podem encontrar o Sérgio, nesse trabalho excepcional que ele faz, então, os links estarão aí na descrição, e fiquem atentos, porque ele vai aparecer em outros vídeos aqui também, viu, não é só nesse aqui não, a gente vai extrair um pouquinho mais dele, aí acabar um pouquinho com a garganta dele, pra poder estar trazendo mais conteúdo pra vocês, esse período de férias, que é um período que a gente sente falta da Fórmula 1, mas também é uma oportunidade pra abordar outros temas, né, conversar sobre outros temas, fazer algo um pouquinho diferente, que naquela correria da temporada, muitas vezes não dá certo. Então, Sérgio, muito obrigado pela sua participação, e eu quero agradecer também ao pessoal que ficou, você que foi corajoso e ficou até o final, muito obrigado aqui por esse bate-papo todo, com um podcast, basicamente, aqui que nós tivemos, e muito obrigado, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada, entrar nos links aí na descrição. Grande abraço, valeu e falou!